Para começar a comparação, o Moto E40 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi 10 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,2 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o E40 tem tela Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi 10, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do E40, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 48, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi 10 traz câmera principal quádrupla de 50, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o E40 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi 10 também veio com Android 11, mas com processador Octa-Core ligado com 4 ou 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o E40 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o Redmi 10 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do E40 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com modo noturno e o botão Google Assistente. E os destaques finais do Redmi 10 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto